Uirapuru Desde o canto as mágoas do meu coração A mata inteira fica muda ao teu cantar Tudo se cala para ouvir tua canção Que vai ao céu uma profunda melodia Vai a Deus em forma triste de oração Mui-ra-puru, Mui-ra-puru Seresteiro cantador do meu sertão Mui-ra-puru, Mui-ra-puru Tens o canto as mágoas do meu coração Se Deus ouvisse o que te vai no coração Entenderia que é de dor tua canção E dos seus olhos tanto pranto rolaria Que daria para salvar o meu sertão Mui-ra-puru, Mui-ra-puru Mui-ra-puru, Seresteiro cantador do meu sertão Mui-ra-puru, Mui-ra-puru Tens o canto as mágoas do meu coração Mui-ra-puru, Mui-ra-puru, Mui-ra-puru Mui-ra-puru, Mui-ra-puru O que é isso?